Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao canal e a mais um vídeo informativo. Eu sou a Zana Caroline e hoje estou voltando com mais uma informação sobre a volta do auxílio emergencial. Pois é, pessoal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse que em breve será lançado um novo calendário que será feito os pagamentos das mais parcelas do auxílio emergencial em 2021. Então, tudo indica que na primeira semana do mês de março já vai estar sendo divulgado o calendário de pagamentos. Calendário do novo auxílio emergencial deve ser lançado em breve, diz Guedes. Essa informação aqui saiu no portal FDR e eu vou estar divulgando aqui a notícia para você. Antes, eu já te convido a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho de notificações, porque assim você não perde nenhuma informação nova aqui do canal. Sempre que tiver um conteúdo importante, mais uma informação relacionada ao auxílio emergencial e outros benefícios aí do governo, eu vou estar passando aqui para vocês. Então, é muito importante que você se inscreva e deixe o sininho aí ativado. O Ministério da Economia trabalha na liberação de um novo auxílio emergencial. Na última semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o seu governo irá conceder mais uma rodada do Corona Voucher. Desde então, o ministro Paulo Guedes vem buscando alternativas para fechar a folha orçamentária da União e, assim, iniciar os pagamentos. A previsão para o início do calendário do novo auxílio emergencial é no mês de março. Para isso, Guedes vem trabalhando naquilo que intitula como novo marco fiscal, que nada mais é do que uma estratégia de financiamento de verba pública. Com a inclusão da proposta de emenda constitucional, PEC do Pacto Federativo, o gestor espera que os gastos do auxílio emergencial não sejam inclusos no teto de despesas da União. No entanto, ao mesmo tempo, estará criando condicionantes e demais medidas de redução de gastos para garantir a segurança dos cofres públicos. Previsão de pagamento do auxílio emergencial. Em entrevista, Guedes informou que pretende fechar todos os detalhes orçamentários do projeto ainda esse mês de fevereiro, para que já, a partir de março, o benefício passe a ser concedido. Ao todo, o programa deverá contar com três novas parcelas, cada uma com um valor médio de R$ 250,00, podendo ser reajustada a depender dos recursos levantados pelo Ministério da Economia. Vale ressaltar aqui, pessoal, que essa informação que está dizendo aqui que serão três parcelas, ainda não tem nada confirmado. É o que tem discutido a equipe do governo. Então, eles pretendem liberar três ou quatro parcelas no valor de R$ 250,00, mas ainda não tem nada confirmado com a quantidade de parcelas e nem também com o valor. Então, vamos continuar lendo aqui. Todo repasse financeiro deverá ser realizado ainda pela Caixa Econômica Federal, que utilizará o Caixa Tem como plataforma de depósito. A previsão é de que dos R$ 60 milhões de contemplados em 2020, apenas R$ 40 milhões se mantenham no projeto. Ao todo, o governo prevê um custo de R$ 30 bilhões nessa nova rodada. Em entrevista na semana passada, Bolsonaro afirmou que ainda se trata da última extensão em definitivo do programa. Segundo ele, a proposta não pode ser mantida ao longo prazo, pois deverá gerar dívidas para a União. Então, pessoal, tudo indica que na primeira semana do mês de março deve ser liberado o calendário de pagamento. Até porque o pessoal do Bolsa Família também já tem o calendário certo, já continua sendo o mesmo calendário do Bolsa Família. Então, é preciso que eles divulguem agora o calendário para os informais, porque será pago aí as novas parcelas a partir desse novo calendário que está para ser divulgado. Então, fiquem ligados aqui no canal. Qualquer outra nova informação, eu vou estar passando aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.